Oi galera, meu nome é Ricardo do Brasil e esse aqui é o Ganhando a Vida Doidado O canal de quem trabalha, ó, é o seu dinheiro e não é você Vamos falar hoje sobre trabalhar alavancado O que que é trabalhar alavancado e alavancagem? Vale a pena? Não vale? Como é que você consegue isso? Assiste esse episódio que eu vou explicar tudinho aqui Então pessoal, trabalhar alavancado nada mais é do que você trabalhar com dinheiro que você Você não tem, pelo menos não na corretora, pode ter até em algum outro lugar Mas você não tem aquele dinheiro Você tem 10 mil, mas você acha que é rico E quer trabalhar com 100 mil reais Ou você tem 100 mil e você alavanca em 10 vezes e vai trabalhar com 1 milhão Em regra, uma corretora deixa você alavancar em torno de 5 vezes, 6 vezes Normalmente em duas situações, quais são as situações? Primeira, a IPO é uma oferta pública Geralmente você precisa botar 20% de garantia Se você coloca 20%, você botou 10 mil e você reservou 50 mil Se você só tem 10 mil, você está alavancando Você pode botar 100 mil e pedir 500 mil na reserva Está alavancando em 5 vezes Segunda vez que a corretora deixa você fazer esse milagre da multiplicação Em day trade Geralmente em day trade a corretora tem que ser operado 3, 4, 5 vezes o seu dinheiro Você tem 10 mil, você consegue operar 50 mil Você tem 100 mil e operar 500 mil Isso é legal? Depende A questão toda é, você está trabalhando com dinheiro que você não tem E se você tiver um lucro, maravilha, você vai lucrar muito mais Mas se você tiver um prejuízo, vai doer no teu bolso também Imagina que você tem 10 mil na tua conta Você comprou 50 mil reais de uma ação Você é alavancado em 5 vezes Você ganha 1% da operação Se você ganhar assim 1% do teu dinheiro Você tem 10 mil e você ganha assim 1% Você vai ganhar 100 reais Só que você ganha 1% Em cima de 50 mil Tu ganhou 500 reais Olha que maravilha Maravilha como dá certo Quando dá errado também é triste Você tem 10 mil, operou 50 mil reais E teve um prejuízo de 2% Quanto é que você perdeu? Mil reais 2% de 50 mil são mil reais Ah, é pouco? Aí quem vai decidir é você Não sou eu Vai doer no teu bolso Ou não Mas a questão toda é a seguinte Você não perdeu 2% Você perdeu 10 Se você tinha 10 mil reais Operou 50 e perdeu mil Você perdeu mil reais Dos 10 mil que você tinha Então você perdeu 10% Numa operação Por quê? O milagre da multiplicação Ela vale tanto para cima Quanto para baixo Então você tem que pensar muito bem Quando você trabalha alavancado Por algumas outras situações Em regra a corretora não deixa você passar De um dia para o outro alavancado Por quê? Seu saldo vai ficar negativo na corretora Se você tem 10 mil e você comprou 50 mil hoje Você não vendeu isso Você passou para o dia seguinte Você vai ficar com a conta negativa em 40 mil E agora você tem duas opções Ou você deposita mais dinheiro na tua conta E não leva a multa Ou você vai levar a multa da corretora Que não é barato Vale a pena levar a multa da corretora? Definitivamente Não Não vale As multas não são baratas Elas oscilam entre 1% 0,3% Mas 0,3% de multa em um dia Alavancado ainda Imagina 0,3% Você tem 10 mil Comprou 50 mil Você vai levar 0,3% em cima de 40 mil Tá? 0,3% em cima de 40 mil Isso aí já vai doer no teu bolso Com certeza 0,3% pareceu o ponto pra você? É claro Pois é Imagina Você tem 10 mil Comprou 50 mil Passou pro dia seguinte Vai ficar 40 mil negativo Vai ficar 40 mil negativo Isso vai gerar uma multa de 0,3% Não é só 0,3% 0,3% vezes 40 mil São 120 reais Isso corresponde 1,2% do teu dinheiro principal Você tem 10 mil Se você leva 120 mil Se você tem 100 mil São 1.200 Vale a pena? Definitivamente não Só se você tiver Aquela informação privilegiada Que eu tô procurando até hoje Eu tenho 10 anos de bolsa Tô querendo essa informação até hoje Pra fechar aqui Quem avalia se vale a pena Trabalhar alavancado ou não É você A minha dica é Não passa pro dia seguinte A corretora não quer Que você passe pro dia seguinte Porque você vai levar uma multa Vai ver que ela quer Porque ela vai faturar uma multa Tá? A multa não vale a pena E trabalhar alavancado Vale a pena Se você tiver um sistema muito bom Hoje em dia Eu trabalho alavancado Você quer saber como é que é o meu day trade? Às vezes eu trabalho alavancado em 5 vezes Já operei 10 vezes Tá? Vale a pena? O dia que eu perdi 10 vezes alavancado Eu levei 1,3 de prejuca Perdi 134 mil no dia Ai que eu perdi uma BMW no dia só Mas Sabia o que eu tava fazendo Se você fizer consciente Talvez faça sentido Você tem que definir Quanto você pode perder Bem É isso Trabalhar alavancado É uma faca de dois gumes Pode trazer muita alegria Mas também pode trazer muita tristeza É igual ao casamento Na alegria e na tristeza Por hoje é só Compartilha o vídeo Dá o like E Vamos trabalhar alavancado hoje Termina o pregão aqui Já são 1.200 reais Não é? É 1.200 e 120 Por isso que eu não falei É quanto? Acho que é 120 Se liga aí CVM É... Sensacional Nossa É mal isso O maluco se tira Aí veio Se liga aí CVM Aí veio o vim da polícia Uuuu Uuuu